O Rio Grande do passado Até juro, se um dia for necessário Velho Pampa legendário Agora a imagem tua Eu tenho a marcha à rua E assim dá quem que o galvério Sou um gaúcho de sangue De alma e de coração Na defesa deste chão Lutarei até morrer Jamais irei esquecer Os exemplos do passado Teus filhos do Rio Grande amado Sempre irão te defender Se hoje nós somos livres Igual ao vento minuã Seu sopro frio e aracanto Traz muitas glórias ao pago E traz também o afago E o cheiro da liberdade Que faz lembrar com saudade Nossos heróis já tomaram O que faz lembrar com saudade E o que faz lembrar com saudade E o que faz lembrar com saudade